Bom dia e bem-vindos ao vlog, mas gente, que dia? 14 ou 15? Não sei. Mas olha só, a gente já tem escada, ela tá com várias falhas, mas o Xande vai colocar o restante da massinha, tá vendo aqui que ficou com os furos, ó, do concreto? Mas o Xande vai colocar as massinhas, mas a gente já tem escada, ó, pra subir pra casa. Tandam! Olha que bonitinha a casinha daqui. Tandam! Ali ainda falta mais uma escada, né? Lá também vai ter uma escada. E aqui, gente, vai ter telhado, tá? A varanda vai ser toda coberta. Vai ter telhado em tudo. A gente só não conseguiu fazer porque a madeireira não tá mais fazendo nenhum orçamento pra esse ano, só ano que vem. E daí tem toda a madeira pra colocar as telhas em cima, né? E o Xande tá ali. Falou que eu trouxe a câmera pra gravar, não sei o quê. O que que tu quer mostrar? Ah, que bonitinho! Parece casa americana. O que que tu vai fazer com essa madeira aí? Lenha. Lenha pra fogão? Fosca. Ah, que bonitinho! Eu quero te mostrar a cor da água. Ó, tá tudo branquinho, né? Consegue ver a água amarela? Que a pia é bem branca. Dá pra ver a água amarela. Tá. Tá muito... Ah, o Xande trouxe um copo. Tá muito amarela essa água. Nossa! Olha a cor dessa água! E a gente tomou isso, vida. O que que você acha disso, Paçoca? Também tá com sede? A gente tá também, a gente vai comprar água. Tá bom? E hoje o senhor Paçoca tem vacina. Então hoje ele vai com a gente pro centro pra tomar vacininha. Decidimos levar o Paçoca pra vacinar na segunda-feira. Porque hoje tá punk. A gente tem que ir no mercado... Vou pegar o boné do Xande. A gente tem que ir no mercado, a gente tem que levar na lavanderia, levar o nosso edredom. Tem várias coisas pra fazer. E daí com Paçoca não dá, né? Então botei... Digo, botei... Botei a carteira de vacinação ali, ó. Pra eu não esquecer. Segunda-feira tem que levar ele pra vacinar. E é isso. Vamos com a gente. Gente, já fomos na lavanderia. R$45,00 pra lavar o nosso edredom. Achei o preço bom. Parece que da outra vez a gente pagou mais caro em outro lugar, né? E agora a gente vai no mercado. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Ah, o nosso edredom, ele cabe na nossa máquina. Ele cabe, dá pra você. Cabe. Eu já testei, cabe. Eu já enfiei, cabe. Só que qual que é o problema? Não lava. Porque a máquina fica bem cheia. E daí ele não lava, entendeu? Tipo, não vai deixar, assim... Dá um cheirinho. Eu já lavei uma vez e dá um cheirinho de amaciante. Só que não lava. E o nosso edredom tá bem amarelado. Até porque a última vez só ficou com cheiro de amaciante, né? Então, a gente quis lavar, assim, mesmo. O mercado tá, ó. E a gente vai ver chocolate. Porque a gente tem amigo secreto, doce, sabe? Da banda pra... E é de chocolate. Daí eu passei no outro mercado. Tava R$6,99 a caixa de bombom. Quero ver aqui. E R$3,39 a barra de chocolate da Lacta. Preço bom. Vamos ver aqui. Tchau, tchau. Estamos fazendo nosso estoque de fim de ano Esse suco que é o de uva Que a gente sempre toma Se comprar um, sai R$ 9,90 Se comprar três, sai R$ 8,99 Então já que está chegando o fim de ano Vamos comprar três E vou comprar o meu suco favorito que é de goiaba Dá do bem Cheguei do mercado, gente Aqui tem as frutas que a gente comprou Alguns legumes, coisas de geladeira Os sucos E aqui as carnes A gente comprou três cortes de carne Três tipos de carne Costela Comprei o bife também Então deu bem caro Porque está cara a carne, né gente Aqui essas coisinhas E aqui tem coisas do armário Que eu ainda vou dar uma organizada no armário Antes de colocar Não precisava muita coisa Então não comprei muito, não E aqui tem a vaiana Detergente também Desodorante do Xande Passamos e compramos uma nova vasilha Para o paçoca E a ração dele Quem que ganhou uma vasilha nova De água e comida? Hein? Quem que ganhou? Ganhou nova uma vasilhinha de água e comida? Ai que delícia Já organizei o nosso armário Agora o armário está cabendo muito mais coisas Porque os meus potes todos saíram Foram ali para a prateleira Então eu estou conseguindo até colocar leite A gente comprou uma caixa de leite Tudo aqui Não sei, acho que eu vou ter que fazer Comprar antes do Natal ainda Eu não sei Bom, mas eu estou aqui organizado E já montei aqui Porque eu estou esquentando o empadão Para a gente almoçar hoje Botei só esse jogo americano de coração Vamos abrir essa casa Porque está quente Meio dia já Ficou um sono? Gente, vou aproveitar agora o fim de tarde E vou mexer um pouquinho nas minhas plantas Vou começar hoje, né? Tenho certeza que eu não vou terminar hoje Porque eu tenho bastante coisa para fazer Mas eu quero trocar de vaso Trocar de terra Então vou levar tudo ali para a varanda E vou mexer nelas aqui na varanda Nesse fim de tarde Aproveitar que não tem sol E está bem fresquinho hoje E está bem fresquinho Gente, escurecendo já Mas deixa eu te mostrar, né? Aqui, todas as que eu troquei de vaso Ou troquei de terra A maior parte delas eu troco de vaso, né? Essa aqui já tinha, na verdade Ela vai mantendo o mesmo vaso Aqui a minha samambaia Olha, gente, ela está revivendo Menina, olha só essas aqui Essas mudinhas que estão saindo Que lindas Mas eu troquei ela de vaso hoje Tirei mais algumas partes bem velhas Secas que tinham E agora eu vou esperar ela terminar de crescer, né? Estou bem feliz que ela está crescendo Aqui, ó, tudo é suculenta Que eu coloquei em vaso Olha essa aqui, que linda Eu ganhei de uma amiga Essa mudinha aqui eu não tinha Daí ganhei da minha amiga Ela é bem linda Ai, essa aqui também é bem linda Ela é super diferente essa Não sei se vocês vão conseguir notar Nossa, ela é muito linda O meu cacto, gente Estava seco Tadinho Mas estava seco, seco, seco Dá até para notar que ele está seco, né? Eu troquei de vaso também Coloquei num vaso Que era da samambaia Eu coloquei ele Já coloquei água Acho que daqui a pouco ele melhora E aqui, ó, eu coloquei as outras também Troquei várias de vaso Aqui botei só os cactos Também nesse vaso maior Porque cacto gosta muito Ele tem bastante raiz Então precisa de espaço Olha essa aqui também Que lindinha que ficou Eu amo essa suculenta Também coloquei nesse vasinho E esse vasinho ele é fofo Mas ele é vaso mesmo Dá de ver que embaixo, ó Tem furo para escorrer a água Então não é cachepô, né? Ficou muito fofinho Daí lavei também as minhas Essas aqui estavam embaixo da casa Então pegou barro Respingou Essa aqui é a Jade, ó Eu tenho duas mudas dela Eu tenho que comprar uma assim Redonda para colocar Essa mudinha aqui Para elas ficarem iguais E eu também lavei ela hoje Porque ela também estava Com as pétalas cheias de barro Aqui, gente, a minha orquíde, ó Que eu trouxe lá da casa Quem lembra? E essa aqui é uma plantinha Que a minha mãe e minha sogra Pegaram lá da casa A muda A outra casa que eu morava, né? E daí eu coloquei também Plantou E eu também fiz uma muda dela Embaixo da casa Também pegou Vou te mostrar Então aqui são as que eu já troquei Mas eu ainda preciso de muito vaso Ó Porque eu ainda tenho essas aqui Que precisam trocar de vaso Olha essa aqui Ela é linda Ela parece até um papel amassado Só que dá de perceber Que ela está seca Porque ela precisa de um vaso maior Olha como o tronco dela Já está mais larguinho Está vendo? Então ela precisa de um vasinho maior Essa aqui eu ganhei da minha amiga Jane E olha só Como ela tem um monte de mudinha Já nesse vasinho micro Então também eu vou ter que trocar de vaso Então quando eu for levar o paçoca Na segunda-feira Para vacinar Daí eu já compro vasos para elas Mas estou feliz Agora eu vou relimpar essa bagunça Que está escurecendo Gente, acabei de tomar um banho bem gostoso Agora eu vou fazer um bolinho Para a gente tomar De café da manhã Amanhã de manhã E decidi fazer bolo de cenoura E a receita de bolo de cenoura Que eu mais gosto Que é a que para mim Deu certo até hoje É o bolo de cenoura da Dani Noce Eu vou deixar o link da receita Aqui no box de informações Caso vocês queiram acessar E é bem fácil a receita Para dar certo Você tem que pesar A cenoura ralada Porque a cenoura Se colocar em grande quantidade Ela geralmente deixa o bolo empatumado Então eu vou bater na minha batedeira Que sempre que eu uso Eu lembro da van Minha amiga Que foi ela que me deu essa batedeira E eu vou colocar a cenoura São 200ml de óleo Eu estou usando aqui de girassol Mas eu intercalo de girassol De milho E eu vou colocar aqui também 3 ovos E daí antes de bater Para misturar aqui Eu também vou colocar 2 xícaras de açúcar Gente mistura pronta Agora eu vou colocar 2 xícaras de trigo Aqui na bacia E eu vou mexer com a mão mesmo Com a colher mesmo Daí eu não vou bater na batedeira E uma coisa que eu te indico É bater a cenoura no mixer Ou no liquidificador Porque senão a cenoura Fica bem pedaçuda Tá? E se deixar ela muito pedaçuda Ela pode empatumar igual, né? Então eu vou bater aqui E daí depois a gente vai acrescentar O fermento Que é uma colher de sopa E ali na verdade Na receita da Dani Noce Ela coloca 2 colheres de chá De fermento químico Tá? Fermento pra bolo Gente, bolo no forno E cozinha limpa Já lavei toda a louça Então agora eu vim aqui Mandar os beijinhos pra vocês Eu vou responder algumas perguntinhas E finalizar esse vídeo, né? Então vamos lá Eu quero responder a pergunta Da Adriana Miranda Flor Ela perguntou Oi, você já foi professora? E sim, fui professora Eu ainda estudava Ainda fazia licenciatura E já trabalhei como professora Confesso que hoje Eu já me arrependo um pouco disso Porque tudo bem que na época A cidade que eu morava Era bem pequena Não tinha professor Então você ia lá Participava da seleção E eles acabavam te contratando Mesmo você estar no início Cursando o início da faculdade Eu me esforcei muito Todas as vezes Que eu pegava uma turma Que eu dava aula Mas é claro que nem se compara Com um professor já formado E tal Então me arrependo um pouco Assim, eu acho que eu deveria Ter esperado um pouco mais Não por mim Mas pelos alunos, né? Então, mas sim Eu já fui professora Por quantos anos? Dois anos? A Josi Pereira Jojo Ela perguntou Você pretende ter mais animais? E sim, a gente pretende A gente pretende ter um parceiro Ou parceirinha por paçoca Um cachorrinho ou cachorrinha E eu quero ter galinha Eu sou louca Pra ter um galinheiro Aqui em casa Então, quero ter também A Aline Oliveira DG perguntou Curiosidade Vocês sempre se referem A parte externa da casa Ou quintal Como rua? Sim, gente É engraçado Porque vocês sempre me corrigem Mas aqui em Santa Catarina Pelo menos na região Que eu moro É muito comum Tipo assim Ah, vou estender roupa Ali na rua Não vou estender dentro de casa Ah, o carro tá ali na rua E fora do nosso quintal A gente chama de estrada Tipo assim Ah, tá lá na estrada Que daí é fora, sabe? Do quintal Que é a rua pra vocês Pra gente A estrada Loucura, gente Coisa de... Como muda de um estado Pro outro, né? A Lar de Amor Da Dani Perguntou Agora que vocês estão Terminando o sonho Da casa de vocês Qual o próximo sonho Vão realizar? Olha, Dani Eu não sei te falar Mas eu Como eu mencionei No vídeo de ontem Uma das coisas Que a gente sabe Que depende da gente É a gente tentar Fazer alguma viagem Juntos Aqui Por perto mesmo A gente completa Dez anos Que a gente se conhece Agora E no meio do ano A gente completa Nove de casados Então a gente queria tirar Pra fazer uma viagem Nós dois, sabe? Eu acho que é um próximo sonho Assim Porque é um sonho, né? A Josi também perguntou Sua ficha já caiu? Que agora a casa é sua? Não sei, Josi Sério Não sei de falar Assim Às vezes é bem estranho O primeiro mês Que a gente foi pagar As contas Não tinha mais aluguel Foi muito estranho E assim Andando Às vezes Andando agora Na varanda E tal Ou às vezes Quando eu vou No mercadinho Que tem aqui perto Ou na padaria Que tem aqui perto E eu volto Eu consigo ver Bem assim A minha casa Sabe? Daí eu fico É a minha casa Mas eu não sei te falar Se a ficha já caiu Sabe? Eu acho que demora Eu acho que ainda não caiu não A reje mamãe do Nicolas Não é uma pergunta E sim Que Deus continue abençoando vocês Obrigada Pra você também Minha amiga A Karine Esteles Você é batizada Com o Espírito Santo? E sim Sou batizada No Espírito Santo A Dodi Arte Perguntou Vai continuar Com sua lojinha? Então Eu não sei Mas Eu pretendo Eu pretendo Continuar Porém Eu não sei Porque assim Eu tenho um sério problema Em fazer as coisas Pela metade Fazer as coisas De qualquer jeito Sabe? Então assim Ter a lojinha E não conseguir Dar atenção Não conseguir Responder todo mundo Não conseguir Responder os comentários De uma foto Que eu posto na loja Não conseguir Dar essa atenção Para as pessoas Eu prefiro não ter Por outro lado Eu gostaria Porque eu sei Que tudo Esses trabalhos Com as redes sociais São super legais Tem crescido muito Porém A gente sabe também Que são coisas Que são muito incertas Então a gente não sabe O dia de amanhã E eu gosto Eu sou uma pessoa Bem segura Sempre fui Então a lojinha Seria algo Bem mais seguro Sem falar Que é algo Que eu gosto Muito de fazer Mas por enquanto Eu realmente não sei Eu tenho pensado Bastante nisso Bom Muito obrigada As meninas Que mandaram as perguntinhas Eu vou responder Mais amanhã E eu vou deixar Uma caixinha Aqui na comunidade Do YouTube Eu prometo deixar Hoje à noite Já Porque as do Instagram Duram só 24 horas E eu perdi As outras perguntas Só bati print De algumas E então Eu vou deixar Aqui no YouTube É isso que eu queria falar E beijinhos Quero mandar um beijo Para Vera Lúcia Barricelli Yasmin Moura A Rosana E o Gustavo Beijo também Para a amiga Silência Um beijo Para Fabiana Oliveira Para Érica Crispim Cozinhando com a Gló Gina Brasil Sinara Paulino Valdirene do Carmo Silva Oliveira A Lalinha Lalinhas Tai Ellen Cristina Faria Ribeiro Tavares E a Silvana Evangelista Muito obrigada A todas as amigas Aqui do canal Que vocês sempre comentam Esse vlog Mas está sendo Maravilhoso Está sendo uma delícia Está sendo muito gostoso E eu mostro Amanhã De manhã Para vocês O bolo Agora ele só vai assar E eu vou desligar o forno Vou deixar ele lá E daí amanhã De manhã Eu vou fazer a caldinha Para a gente tomar café da manhã Então é isso Muito obrigada Pelo carinho Gente A gente se vê No vlog de amanhã Um beijo enorme Que Deus te abençoe Tchau Tchau Tchau